Olha pra cápsio, preste atenção Gil Somura traz hoje a história de Paulinho de Macau Descoberto nos anos 90 através do programa show Carlos Alberto aqui na TV Ponta Negra Paulinho de Macau fez muito sucesso com uma música extremamente popular, minha gente, tá? Muito tocada nas rádios e também por causa do carisma que ele tinha Mas um acidente doméstico tirou a vida do jovem que tinha muitos sonhos E você vai ver a partir desse momento aqui no programa Patrulha da Cidade Porque o De Volta ao Caso de hoje com Gil Somura está no ar Porque agora eu trago Paulinho de Macau Um talento, a fama, uma tragédia Essa é a história de Paulo Ferreira do Nascimento, o Paulinho de Macau Paulinho de Macau foi descoberto aqui na TV Ponta Negra Graças a Deus a televisão foi quem abriu as portas para o meu sucesso Agradeço o senhor, a Clara Nádia, a Dona Miriam Natural de Macau, Paulinho sempre gostou de música E desde criança já fazia sucesso em sua cidade Já na fase adulta cantou em várias bandas musicais do estado Mas foi aqui em Natal que aquele jovem que alegrava as multidões Com a sua voz e o seu gingado ganhou fama Paulinho de Macau teve um encontro com Carlos Alberto E dessa parceria aconteceu uma explosão de sucesso Você é de Macau mesmo? Sou de Macau E faz sucesso lá em Macau, Paulinho? Aqui em Natal Aqui em Natal? Eu cantava no Center B, agora estou no canteiro Casa Show Ah, está no canteiro? Senta, sábado e domingo Vai pagar quanto pela publicidade do canteiro Casa Show? Ei! Mais no dia 26 de outubro de 1990 O cantor não resistiu a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro E faleceu na UTI do Hospital Valfredo Gugel Essa rua aqui é Maria Quitéria Que fica no bairro de Candelária E foi no dia 22 de outubro de 1990 Por volta do meio dia O Paulinho de Macau Ele resolveu subir Nessa caixa d'água aqui Onde ficava a antena da casa dele Para consertar E o resultado? Um acidente Um acidente que mexeu Não só com a família de Paulinho Mas também com todo o Rio Grande do Norte Só tem uma surpresa nossa Quando ele veio morar aqui Nossa, Paulinho mora aqui É um vizinho nosso Vizinho, fenômeno Vizinho de frente Gente boa demais A esposa dele Menino pequeno E no dia do ocorrido Nós estávamos em casa E foi um choque Foi um choque, né? Porque a gente nunca espera um acidente assim Dona Neia Campos Mãe do Gustavo Sim Ela assistiu isso aqui tudo Ela presenciou o fato Ela é testemunha ocular Quer dizer, a senhora viu ele Naquele dia 22 de outubro Tentando consertar a antena Sim O menino estava embaixo E aqui tinha uma lavanderia Aquela lavanderia antiga, né? De cimento E no que ele caiu Ele bateu Acho que a cabeça, né? Essa parte de trás da cabeça Botou a escada Subiu para ter acesso A caixa d'água Para ajeitar a antena E nessa ele Caiu 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 aqui Nesse corredor Na extensão desse corredor Após esse portão Daqui ele já foi socorrido E dias depois E depois Dias depois Veio a notícia Do falecimento Infelizmente Uma semana Ele teve alta Veio para casa Aí uma semana Começou com confusão mental De novo Aí quando internaram Já foi direto para a UTI Já morreu Paulinho de Macau Estava no auge De sua fama E já tinha explodido Nacionalmente Cantando nos programas Da Xuxa Gugu Liberato E também no Bolinha Que na época Eram os melhores programas Do Brasil Olha nós Vamos sair daqui Da rua Maria Quitéria Do número 3614 Hoje mora outra família Onde morou Paulinho de Macau E vamos Tentar localizar A viúva Desse artista Conversar com a família O Patrick Hernandes O Patrick Hernandes O filho Estava junto Com Paulinho de Macau Consertando a TV Para assistir Os programas locais Vamos lá então Na segunda parte Do De Volta ao Caso Gilson Moura Conversa com a esposa De Paulinho de Macau Ele conta Mais detalhes Sobre a vida Do cantor Que arrastou Multidões E chegou A se apresentar Em programas De auditório A nível nacional Vamos ver agora A segunda parte Aqui Do De Volta ao Caso De hoje Com o nosso repórter Gilson Moura Porque eu abro O show Com Paulinho De Macau Olha meu amor Chegou a hora Venho me ver Para ficar Quero o seu amor De qualquer jeito Sem o teu carinho Vou chorar Olha meu amor Chegou a hora Estou chegando aqui agora Na casa De dona Josineide Gomes Tudo bom? Tudo bem Josineide Gomes A viúva Paulinho Do saudoso Paulinho De Macau Meu eterno amor O sucesso de Paulinho De Macau Foi tão grande Que chegou até a Xuxa Que era o maior programa De televisão Dos Trapalhões Dos Trapalhões Também Gugu Gugu Saginho Malandro Teve malandro Tudo isso Paulinho de Macau Mostrou seu talento Mostrou seu talento Ando com você No pensamento Coitadinho do meu coração Aqui é família Tá aqui Então quem são eles aqui São os meninos Aqui é Patrick Patrick Hernandes Michel Nesse tempo Ainda não tinha menina A menina tá aqui hoje Aí a menina Tá aqui hoje Tá aqui hoje Linda Hoje é professora universitária Como é o nome dela? Stephanie Stephanie O cantor Chegou a ganhar Um disco de ouro Quando vendeu Mais de 100 mil cópias Do seu primeiro disco A música Negra do Boli Boli Foi o maior sucesso Nas rádios Ultrapassando as fronteiras Potiguares E fez muita gente Dançar pelo Brasil Aqui tá parte Da história De Paulinho de Macau Dos momentos felizes Alegres E também Claro Dos momentos difíceis Aqui tá aqui Foto da família Aqui você pode ver Aqui é o casamento Da Josineide Com o Paulinho de Macau Menina Ele tava com aquele cabelão Não né O padre obrigou ele Cortar Sério? Pra Tiago Pra Tiago Isso o que? Ele só que vai casar Cortar seu cabelo Aí ele cortou O amor é grande Cortou Você vê né Eita o casal bonito Cortou esse cabelo Por nada Mas por você ele cortou Cortou Você vê Comprou um carro E já bateu no carro Já bateu no carro Já me disseram que você bateu no carro Comprei outro Comprei O que? Essa aqui gravada pela TV Ponta Negra A TV Ponta Negra Essa aqui Aí estourou Estourou Quando colocou na TV Ponta Negra O programa Carlos Alberto Aí estourou Ele queria consertar uma antena A qualquer custo Não esperou Foi lá e comprou uma antena E ele justamente com o filho O Patrick Hernande Eles tentaram subir lá na casa E o resultado Um acidente Acidente Caiu da área de serviço Bateu a cabeça no rodapé E foi Corri com ele pro hospital Pro Valfredo Gugel Chegou lá e foi atendido Bem atendido Todo mundo foi Prestou socorro E ele ficou em observação Até 10 horas da noite O resultado Voltou pra casa Veio pra casa normal Andando E ficou Em observação Como tem que ser Ele piorou mesmo Foi da quinta pra sexta Da quinta-feira Pra sexta-feira Eu tava em cima Do telhado Quando ele caiu Foi aquele desespero Eu comecei a gritar A chorar Porque eu era muito Grudado com meu pai Inclusive tem várias medotas Com ele aí Que minha mãe começava a contar A gente passa o dia todo Sete anos você tinha na época Sete anos de idade A causa da morte Foi uma hemorragia Subdural difusa Fratura da base do crânio O talento de Paulinho de Macau Foi descoberto pelo então senador Carlos Alberto Quando apresentava o seu programa Na TV Ponta Negra Era um artista popular Que animou muito o Carnaval de Macau Em cima de trios Eu tenho muitas lembranças boas de Paulinho Eu procuro não ter tristeza Porque assim Ele foi tão bom Paulinho ajudava muitas pessoas Agora ele não queria que ninguém soubesse E tá certo né Tem uma também Que foi feita exclusiva pra ela Essa mulher É demais É sério Que não desgruda desse rapaz Pra onde ele for Ela vai atrás E não quer me deixar em paz Essa música foi feita pra ela Essa mulher É demais E não desgruda desse rapaz Pra onde ele for Ela vai atrás E não quer me deixar em paz Neguei esse bolo e bolo Esse mexe, mexe Era assim onde é arrepiar Mexe, levanta a unha Não é brincadeira É que arrasar Mexe, mexe Pula, pula Bolo e bolo no salão Paulinho de Macau Nos deixou há 33 anos E o que nos resta É muita saudade Eita, olha aí Olha a Paulinha aí Quem que lembra Dessa dança aí De Paulinho de Macau Eita No programa Show Carlos Alberto Aqui na TV Ponta Negra Vem cá Marcão Vem cá Sabe dançar Essa música aí Sabe dançar Olha aí Olha aí Sabe, sabe, sabe Eita Marcagosa Vamos lá Valeu Marcão Será que a galera Do Patrulha sabe dançar A música de Paulinho de Macau Pois é O homem era um talento, né E essa reportagem dele Juta saudade para alegria Porque ele era muito Alegre, né Vibrante, né Era um talento realmente Era bom de palco, né E Carlos Alberto gostava Quando ele vinha aqui Do programa, viu